Você quer jogar Minecraft sem lag nenhum, dentro de servidores super famosos como até mesmo a Hypixel? Se você clicou nesse vídeo com o intuito de diminuir seu lag no Minecraft, você está no lugar certo. Fala aí, maninhas e maninhas, beleza? Ao aqui. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um aplicativo muito interessante pra vocês estarem usando, que é o NoPing. Pra quem não conhece o NoPing, ele é um aplicativo gamer especializado pra melhorar a conexão dentro dos seus games. E nele é possível melhorar até 70% o ping dentro do jogo, entre várias outras coisas relacionadas à sua internet em si. E o mais legal é que ele funciona em mais de 600 jogos pra você estar usando. E dentre esses 600 jogos temos o Minecraft, que é o foco desse vídeo. Praticamente vocês estão vendo de fundo eu jogando Minecraft no servidor Hypixel em alguns minigames. Eu estou usando o NoPing e como vocês podem ver, eu estou com exatamente 1 de ping, eu estou com 1 MS com o aplicativo. Ele ajuda muito, parando pra pensar que o Hypixel, ele é um servidor gringo, eu estou com um ping muito baixo pra esse servidor. E o canal ele está com uma parceria com o NoPing. Se vocês baixarem e comprarem o NoPing pelo primeiro link aqui da descrição, vocês vão estar apoiando o canal. E também ganhando um super desconto ao baixar, né, ao comprar esse aplicativo. E com o desconto que está abaixo do link, vocês vão ganhar 20% de desconto na sua compra. Então corre lá pra comprar esse aplicativo. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer pra conseguir ter esse aplicativo, né, É clicar no primeiro link aí da descrição do vídeo, tá. Vocês vão vir pra esse site aqui. O link vai ser nopi.ng.au É muito importante vocês clicarem por esse link, tá, entrarem no site por esse link pra estar apoiando o canal. E aqui vocês vão vir em baixar o NoPing, né, vocês clicam aqui pra baixar o NoPing e ele vai baixar no seu computador. Como o meu já baixou, eu vou cancelar aqui, tá. E vocês podem vir aqui em teste grátis. E vocês podem testar o jogo gratuito por 7 dias. Então vocês podem vir aqui e apertar Free Trial. E aqui dentro, né, vocês vão ter que completar seus dados pessoais. Então vocês completam bonitinho aqui. Pronto, depois de terem colocado aqui, é só vocês colocarem aí as informações do seu cartão de crédito. E clicar em Confirme. E depois de 7 dias você vai ser cobrado. Então depois de você ter usado os 7 dias, vai ter que cancelar essa assinatura, tá. Caso você não queira usar mais. Coisa que eu duvido muito, porque o NoPing é muito bom. E depois disso aqui, depois de ter aberto o aplicativo, vamos ver como que usa ele na prática. Como vocês estão vendo aqui na tela, né, praticamente eu vou abrir aqui o NoPing. E eu abri um jogo aqui sem querer, tá. Mas vamos ignorar esse jogo por enquanto. E vamos ver só ignorando o jogo que tá atrás, né. Vocês vão ter que logar na sua conta. E pronto, depois de vocês estarem logando na sua conta, né. Aqui vocês podem ver que tem vários e vários jogos pra vocês estarem escolhendo. Vindo aqui, apertando aqui, vocês podem escolher muitos e muitos jogos. Dentre eles temos o League of Legends, Counter Strike. Tem DOT, tem muito, mas muito jogo mesmo, tá. E aqui a gente vai pesquisar por Minecraft. Que é o jogo que a gente quer, né. E praticamente a gente clica em escolher servidor. E aqui vai listar alguns servidores disponíveis pra esse jogo. Então, se a gente vir aqui no de São Paulo e otimizar esse jogo. Toda vez que você abrir o Minecraft, ele vai reduzir o seu ping, né. Você vai ir pra uma conexão bem mais estável. E vai aumentar muito mais seu ping. Mesmo se sua internet for bem ruim, tá. E uma coisa muito interessante é que se você vir aqui em NoPing e configurações. Você pode estar também ativando algumas coisas. Como, por exemplo, iniciar NoPing junto com Windows. E esse daqui é muito bom, que é o Boost FPS. Que ele aumenta o FPS dos seus jogos. Então, praticamente, ele vai aumentar o FPS do seu jogo quando você ativar essa opção, tá. Então, praticamente, ele vai te ajudar tanto no ping, em conexões, né. Pra você não ficar lagado. Como em desempenho do seu computador. Então, vale muito, mas muito a pena mesmo esse aplicativo. E, bom, como vocês viram, né. Eu tô jogando aí alguns minigames no Minecraft. E pra vocês verem, né. Eu realmente tô jogando no Hypixel. E eu tô, literalmente, com um de ping. O jogo inteiro eu fiquei jogando com um de ping por muito, muito tempo mesmo. Então, se você quer um aplicativo muito bom. Que vai te ajudar muito a resolver problemas de lag dentro de jogos. E, até mesmo, a aumentar o seu FPS dentro de jogos. Dá uma baixada no NoPing. Que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E vai ser muito útil. Eu vou estar fazendo também sorteios lá no meu Discord. De algumas case aí. De 7 dias gratuitos pra vocês estarem usando. Então, entre no Discord no link da descrição. Pra você poder participar também. Então, praticamente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá. O NoPing. Ele é muito... Ele é um programa muito bom. Que eu recomendo muito vocês testarem ele, pelo menos, por 7 dias. Mas, não esqueçam. Clica no primeiro link da descrição. E coloque o cupom que tá aí embaixo do link. Pra vocês ganharem um super desconto. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês a diminuírem o lag do seu Minecraft. Assista mais vídeos aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E, bom, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Tchau. 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 Tchau.